O São Paulo fez duas trocas na lista de inscritos na Copa Sul-Americana às vésperas do início das semifinais contra o Atlético Goianiense. O zagueiro Ferraresi entrou na vaga de Toró vendido e o atacante Bustos ficou com a vaga de Maioli, jovem da base. A dupla de estrangeiros foi a última movimentação do São Paulo no mercado da bola. Tanto o zagueiro quanto o atacante pertence ao Grupo City e chegaram por empréstimos até o meio do ano que vem. Como a Copa Sul-Americana permite a última troca antes da semifinal, os dois ficam à disposição do técnico Rogério Senne para o jogo de ida na quinta-feira diante do Atlético Goianiense fora de casa. A novela sobre a transferência de Antrim ao Manchester United finalmente chegou a um fim. O clube anunciou nesta terça-feira um acordo com a Jax para a contratação do jogador. Resta apenas a realização de exames médicos e a negociação dos últimos detalhes do contrato. As conversas para a Teantre não foram fáceis. Os ingleses tiveram que lidar com diversas recusas do time holandês que não parecia disposto a liberar o atacante. Segundo informações da imprensa local, o jogador custou 100 milhões de euros aos cofres do time inglês. 95 milhões de euros pelo acordo e mais 5 milhões de euros em bônus. Quem celebra o negócio é o São Paulo. O time tem direito a 20% do que exerce os 16 milhões de euros pagos pelo Ajax em 2020 para contar com um jogador de 22 anos. Além de mais de 3,5% referentes ao mecanismo da FIFA por ser o clube formador do atacante. Portanto, o São Paulo deve receber uma bolada de pouco mais de 100 milhões. O elenco do São Paulo iniciou nesta terça-feira a preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense que vale vaga na decisão da Sul-Americana. Após a segunda-feira de fogo, o elenco se reapresentou na Estreira Barra Fonda e trabalhou de olho no primeiro duelo com os goianos que acontece na quinta-feira fora de casa. Logo após o aquecimento, a Gerasene iniciou o trabalho com um treino técnico onde dividiu o elenco em dois grupos e trabalhou posse de bola, movimentação, troca de passes e marcação. Na sequência, já sem os jogadores que atuaram em toda ou normal parte do tempo contra o Fortaleza, o técnico comandou um treino coletivo de 11 contra 11 com ajustes. Recuperado de uma lesão ligamentar leve por causa de um trauma no tronzeiro direito sofrido no clássico contra o Santos, Gabriel Neves trabalhou normalmente com o restante do elenco e se mantiver a boa evolução fica à disposição para a Sul-Americana. Já o zagueiro Miranda, que se recupera de um trauma no pé direito, fez trabalho no campo sobre a supervisão dos fisioterapeutas, enquanto André Anderson, em recuperação de dores musculares, realizou trabalho no campo com a preparação física. Já Caio Arboleda e Nicão ficaram no Refis. O elenco de São Paulo finaliza os treinos nesta quarta-feira. O Forest da Inglaterra pode investir na contratação de mais um brasileiro. O meio Igor Gomes de São Paulo entrou na mira do time inglês que planeja uma oferta oficial, segundo informou o site Sport Inities. De acordo com a publicação, o time inglês deve tentar assinar um pré-contrato com o Igor Gomes para ter o jogador de graça a partir de abril do ano que vem. Uma oferta oficial ao São Paulo é vista como alternativa distante atualmente. Vale destacar que o time inglês, recém-promovido de volta à Premier League, adotou a mesma estratégia com o Gustavo Scarpa. O jogador do Palmeiras já tem um acerto e vai se transferir para a Inglaterra no fim do ano, ao fim do seu contrato com o Palmeiras.